Com o direito a voto das companhias aéreas, mas a expectativa é de que uma emenda aqui dos partidos da base do governo amplie essa participação para até 100%. Deputado Domingos Sávio. Que não esteja aqui para ouvir a minha manifestação de repúdio a termos que ter presenciado o senhor Valdir Maranhão insistir em presidir uma sessão desta Casa sem reunir as condições morais, sem ter por parte desse plenário, obviamente, as condições mínimas para que nós possamos, de forma democrática, exercer plenamente a nossa função. Ele, que num ato insano, irresponsável, tentou usurpar a legitimidade deste Congresso, deste Parlamento, dessa Câmara Federal, tentando anular a sessão do impeachment, num golpe, aí sim, num golpe contra a democracia, não terá da minha parte nenhuma tolerância, porque não deve passar impune um ato como esse. O presidente sumiu por alguns dias e pensa que haveríamos de esquecer a afronta que fez contra o Brasil. O próprio colega de todos nós, que respeitamos, que é visto e aplaudido no Brasil como um palhaço, não quis correr o risco de ser confundido com aquele que fez uma palhaçada no sentido mais pejorativo possível com este país. Tiririca diz, eu vou tirar o meu bigode para não correr o risco de ser confundido com esse senhor Valdir Maranhão, que é uma vergonha nacional. E continua sendo, porque não se redimiu, não mostra autoridade, coerência, para presidir este Parlamento. Aliás, o Brasil tem que concluir, sim, as etapas fundamentais para se reencontrar com a democracia e com o desenvolvimento. Tem que concluir o impeachment da senhora Dilma Rousseff, agora não apenas o impeachment, mas a cassação, para ficar livre da quadrilha liderada por ela e pelo senhor Lula, que agora já está no foro adequado, sendo julgado pelo juiz Sérgio Moro. Tem que concluir a cassação do senhor Eduardo Cunha, para automaticamente se livrar da condição de presidente interino, desse usurpador irresponsável chamado Valdir Maranhão. Portanto, votar esta e outras matérias é relevante. Mas percebam, nada se votou hoje, porque tínhamos um incompetente usurpador. Eu concluo, tínhamos alguém que não tem credibilidade, não tem respaldo e não merece o respeito, porque não se deu ao respeito. Uma casa que com 367 votos, cada um se manifestando de maneira livre e direta, expressou o seu sentimento. Aqueles que eram a favor da Dilma, que queriam continuar golpeando o país, saqueando o país, disseram não. E o senhor Valdir Maranhão urdiu com o comunista Dino, o dinossauro lá do seu estado, uma tentativa de golpe, de anular o impeachment. E vamos nos calar e dizer que vamos ser presididos por esse indivíduo que não respeita e não honra esse parlamento? Não. Não vou me calar. E vou conclamar que o meu partido também diga não à presença dele nesse pleno.